Então, nessa noite Deus quer que você saia daqui não motivado, mas Deus quer que você saia daqui focado. Motivação muitas vezes passa, mas quando nós ficamos focados, nós lutamos pelos nossos objetivos. E nessa noite eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor no livro de 1ª Reis, capítulo 18. E que você abrisse a sua palavra rapidinho, nós temos ainda a ceia do Senhor, nós temos o coral que vai hoje fazer uma apresentação para nós no momento da ceia. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário, vai ser lindo demais. Então nós temos muita coisa ainda neste culto e Deus vai fazer o tempo dobrar. Amém? 1º Livro de Reis, capítulo 18. Verifique se a pessoa ao seu lado, um visitante, um amigo, ele não tem a palavra, compartilhe com ele ou dê sua Bíblia para ele. Diz assim, Depois de muito tempo, passados três anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe e eu mandarei chuva sobre a terra. Então, Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas e os escondeu, cinquenta numa caverna e cinquenta em outra, e os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para percorrerem e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele e Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse, És tu meu Senhor Elias? Ele lhe respondeu, sou eu. Vai e diz ao seu Senhor, Elias está aqui. Vamos repetir essa última parte do texto. Elias está aqui. Repete comigo e fala assim, Jesus está aqui. Jesus está na minha vida. Jesus está comigo nessa crise. Louvado seja Deus. Queridos, crise tem sido a palavra que nós mais temos ouvido nos últimos meses. Crise tem sido a palavra que os telejornais, a internet, os lares, tem sido a palavra mais discutida, a palavra mais falada, a palavra que tem nos amedrontado, a palavra que tem apertado o nosso coração, a palavra que tem em alguns momentos nos inquietado, porque nós temos visto a consequência ou as consequências desta palavra em várias áreas no Brasil. Temos visto as consequências da crise assolando o Brasil em diversas áreas. Na área política, o que já não é novidade, mas nós temos visto que a coisa tem a cada semana um fato novo. Na moral, nós temos presenciado coisas que têm nos assustado. A imoralidade, ela está tomando conta das nossas casas por meio da televisão, por meio dos fatos na rua. Agora, por último, aí todo mundo sabe dessa, você viu essa carreata dos LBDT aí, LBDT, LBGT, LBF, EDBF, esse monte de LBFs. Uma coisa imoral, uma coisa assim, nojenta mesmo. Nós temos tido uma crise econômica, que tem assolado as empresas, que tem demitido as pessoas, que tem ido de encontro à casa dos irmãos, que tem ido de encontro à igreja do Senhor. E diante desse quadro de crise, nós podemos fazer uma pergunta. Onde está Deus? Onde está o Senhor diante dessas crises que tem nos afetado? Que tem atingido a sua casa e tem atingido a minha casa? E tem atingido a nossa vida diária? Nós podemos perguntar, onde está o Senhor? Chegou a roxo na minha e na sua casa. Chegou a dificuldade na minha e na sua casa. E nessa noite, queridos, nós não queremos fechar os olhos para a crise. Que ela é iminente, ela está aí. Mas nós queremos que nessa noite, os nossos olhos sejam abertos para ver que Deus age em tempo de crise. Deus não fecha os olhos em tempo de crise. Deus não vira as costas em tempo de crise. Pelo contrário, Deus se manifesta de maneira extraordinária nas épocas das crises. E nesse texto que nós lemos aqui, Israel está passando por uma crise terrível. Se você for ler o capítulo 17, quando Elias surge no cenário de Israel, Elias dá uma palavra dizendo que não choveria. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, Tiago diz que esta seca estava durando cerca de três anos e meio. Aqui no texto fala passados três anos. Mas Tiago é preciso e diz três anos e meio. Há uma crise onde não havia comida nem para os animais. A água já estava quase sem água nenhuma. Não tinha água nem para o animal. Não tinha alimento para dar para o animal. Então tem aqueles que o rei diz, vamos andar pelo país, vamos procurar na nossa região, se a gente encontra alguma fonte para ver se salva pelo menos os animais. As pessoas estavam sem alimento. A economia de Samaria estava em um fracasso total. Havia um caos estabelecido devido a uma grande crise no país. E eu quero tirar desse texto, vamos aqui enxugar um pouco, por causa do nosso tempo. Eu quero enxugar um pouco, mas eu quero tirar algumas lições desse texto para a nossa época atual. Para o tempo que estamos vivendo aqui no Brasil. Para o tempo que nós estamos vendo que vai acontecer, que já está acontecendo de forma mais contundente em algumas regiões. Eu quero tirar lições práticas, irmãos. E na sua célula, você vai discutir melhor, você vai poder discutir melhor e com mais profundidade o assunto. A primeira coisa que eu quero tirar desse texto de 1ª Reis, capítulo 18. É que eu e você, fala assim, eu não posso fechar os meus olhos para a crise. Mas eu preciso continuar olhando para Deus. Não feche os seus olhos para a crise, querido. Mas continue olhando para Deus. Se você não olhar para Deus, a crise vai engolir você. Olha o que diz o verso 4. O verso 4 diz que, enquanto Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. Ele diz que esses homens foram alimentados por Obadias. Mas uma coisa interessante no texto, é que mesmo nesse tempo de crise, mesmo esses homens tendo sido colocados em cavernas, mesmo esses homens não tendo fechado os olhos para a crise, eles continuaram sendo chamados de profetas. Continuaram sendo chamados de profetas. Não é porque você vai tomar os seus cuidados com esta crise que você deixou de ser crante. Não é porque você vai tomar algumas providências que você perdeu a fé. Pelo contrário, querido. Abre os olhos para a crise. Abre os olhos e veja, mas não feche os olhos para o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Esses profetas não reclamavam. Você não vê o texto dizer isso e eles não fizeram isso. Esses profetas não estavam murmurando. Não estavam falando sobre a Dilma, sobre o governo, sobre isso ou sobre aquilo. Eles estavam, em tempo de caverna, eles estavam orando. Eles estavam clamando. E eu entendo aqui, uma vez eu preguei nesse texto do capítulo 18, quando Elias faz essa guerra espiritual, essa guerra no Monte Carmelo, onde manda matar os profetas de Baal, eu vejo que esses profetas aqui eram homens que estavam orando e dando cobertura espiritual para Elias. Porque ninguém pode entrar numa batalha espiritual sem ter cobertura. Esses homens, eles estavam lá nas suas cavernas como uma grande célula. Duas grandes células, uma célula imensa de 50 pessoas, com certeza orando, com certeza buscando a Deus, com certeza clamando a Deus. Irmãos, e quando vem uma crise, a nossa tendência sempre é colocar a culpa em alguém. Nós colocamos sempre, buscamos sempre alguém que é culpado. Mas nós esquecemos de uma coisa. A vida não é fácil. Fala para a pessoa do seu lado, a vida não é fácil. A vida não é fácil, irmãos. A vida é difícil. A vida é dura. Tem um livro que eu estou lendo, estou terminando de ler. Ele é parecido com um ditado popular que diz assim, Às vezes nós ganhamos e às vezes nós aprendemos. Esse é o título do livro. Às vezes nós ganhamos e às vezes nós aprendemos. Às vezes nós aprendemos. E crise, quando ela acontece, nós temos que aprender com elas. E uma das coisas que a crise mostra para nós é que a vida não é fácil. A vida é difícil. A vida é dura. A vida precisa ser vista para nós como algo que nós temos que lutar muito. Eu costumo falar muito isso para os meus filhos. Porque os nossos filhos é assim, o tênis começou a ficar um pouquinho diferente. Estou precisando de um tênis novo. A blusa começou a ficar um pouquinho, a aparecer aquele pelinho. Pai, estou precisando de uma blusa nova. É assim ou não é com os seus filhos? Se o seu ainda é pequenininho, graças a Deus. Você manda nele. Agora, quando já está adolescente, não tem jeito. Já fala, tem que comprar tênis novo. E eu falo sempre para eles, vocês acham que a vida é fácil? A vida é dura. A vida é difícil. Irmãos, e quando nós olhamos para pessoas, por exemplo, que são de sucesso na vida, nós achamos que a vida dessas pessoas é fácil. Mas não é não. Essas pessoas aprenderam. E você tem que aprender também, seus filhos têm que aprender. E quando nós não aprendermos que a vida é difícil, que a vida é dura, nós não estamos preparados para sucesso. Nós não estamos preparados para galgar um nível maior. Nós sempre vamos ficar na nossa mesmice. Aí nós vamos entrar numa crise como esses profetas, e vamos ser jogados nas cavernas. E lá, ao invés de nós orarmos, ao invés de nós buscarmos a direção de Deus, nós vamos ficar choramingando, reclamando, murmurando. E tudo para nós nunca vai estar bom. Porque nós não aprendemos que a vida tem dificuldades. A vida tem as suas ondas contrárias, as suas tempestades. Jesus, quando ele estava ministrando, o pastor leu aqui o texto de Mateus 5, quando Jesus ali faz o grande sermão da montanha. Mas Jesus também, mais à frente, ele fala sobre nós amarmos os inimigos. E no verso 45 ou 44, ele diz assim, olha, Deus, ele faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. E faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Não é porque a sua vida, neste momento, você está passando uma situação difícil, você deixou de ser o filho amado de Deus. Deus continua te amando com amor profundo. Deus não tirou a mão de sobre a sua cabeça. Deus não deixou de estar amando e abençoando você e cuidando de você. Deus, às vezes, nos deixa na crise para que nós possamos crescer, aprender e glorificar a Ele para não fechar os olhos em momento de crise. Não podemos, irmãos, abaixar a guarda. Não podemos fechar os nossos olhos para o Senhor. Ontem, lá no presbitério, o irmão Ademar estava falando do problema seríssimo, da crise que eles passam com a filha deles. e eu estava do lado dele ouvindo aquilo e eu falava, meu Deus do céu. Como o pastor Volta se disse, essa família é uma família de heróis. Aguentar o que eles aguentam e em nenhum momento você vê eles falando assim, Deus esqueceu de nós. Em nenhum momento você os ouve dizer, Deus não está olhando para a nossa casa. Você não ouve, irmãos, isso é muita fé. Isso é uma consciência de que Deus realmente está na vida deles. Eles não fecham os olhos para o Senhor, apesar de não esconder eles, que estão com a crise. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu tiro desse texto, para você que está nos visitando, querido, eu conheço você, de repente você está aqui na igreja a primeira vez, está aí desempregado, e a crise já chegou na sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, não feche os olhos para a crise, abre os seus olhos nesta noite para o Senhor. Deixa o Senhor entrar na sua história, para que Ele possa mostrar para você o que Ele tem de melhor e para fazer. Segunda coisa que eu quero tirar nesse texto, se você for ler novamente o texto com calma, você percebe que por algumas vezes aparece o verbo ir como um mandamento, uma ordem. Ele diz vai, o Acabe diz vai, Elias diz vai. O que eu tiro desse verbo que está numa ordem, que está num mandamento? Irmãos, nós não podemos ficar contemplando crise, nós temos que reagir, nós temos que agir. Não fique olhando para a crise, reaja, levanta, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Não fique olhando e abaixando a cabeça. Por diversas vezes você vai percebendo um texto que a palavra vai dizendo vai, vai, vai. Você não pode dar espaço para desânimo, você não pode dar espaço para abatimento, você não pode dar espaço para depressão, você não pode dar espaço para preguiça. Porque em época de crise, você descobre quando um homem é trabalhador, quando ele é preguiçoso. Quando a crise bate, você olha o perfil do sujeito, atenção você que quer namorar e quer casar. Você olha e vê se o cabra é realmente preguiçoso ou ele é um trabalhador. Para você que quer namorar e quer casar, provérbios 10, 26, fala assim, assim como a fumaça é para os olhos e como o vinagre é para os dentes, assim é o preguiçoso para aqueles que lhe dão ordens. Para aqueles que lhe dão ordens. Assim como a fumaça é para os olhos e o vinagre é para os dentes. Nessa época de crise, se você ficar contemplando crise, você vai mudar o seu perfil. Você vai mudar o seu perfil de pessoa batalhadora. Você vai mudar o seu perfil de pessoa guerrida, para ser uma pessoa deprimida, para ser uma pessoa que fica na cama, para a pessoa que vai falar, é, realmente não tem jeito, está tudo fechado. Não fique contemplando crise, querido. Não fique olhando para a crise. Não fique com a sua cabeça focada em crise. Não sei se você conhece a história de uma mulher que eu acho ela maravilhosa. Lá no céu eu quero conhecer essa mulher. O nome dela é Abigail. Abigail. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, conta a história dessa mulher. Essa mulher é linda. A Bíblia diz que ela era mulher linda, formosa. Casou com um ogro, casou com um xireque. Um tal de Nabal. Nabal. O nome dele significa filho de Belial. E Davi no deserto, protegia, quando ele estava fugindo de Saul, ele estava no deserto e ele protegia os animais de Nabal. Protegia os seus empregados. Tanto é que o tempo que Davi ficou no deserto, as pessoas ligadas a Nabal, os empregados, nunca sofreram nada. E um dia Davi precisa de comida e vai até Nabal. E Nabal não ajuda. Nabal escarnece Davi. E Davi decide, então, que vai matar todo mundo. Davi decide que vai nas terras dele, vai exterminar todo mundo. Naquele momento, era uma grande crise na família de Nabal e de Abigail. O que que Abigail fez? Ela não aceitou a morte. Ela não aceitou a derrota. Ela não aceitou que a destruição viria. A Bíblia diz que ela se levantou, se preparou, foi atrás de Davi. Se humilhou diante de Davi. Conversou com Davi. Uma mulher, irmãos, que naquela época, você sabe, que a mulher não tinha essa autoridade. A mulher não tinha esse poder, a mulher não tinha essa força. Pois ela tirou força de onde não tinha. E ela foi atrás de Davi. E se humilhou diante de Davi. E falou, Davi, não faz isso. Meu marido é uma jaca. É um cabeçudo. É uma olhada seca. Por favor, me expope. E Davi ouviu aquela mulher. E Deus entra com a providência. De maneira que Davi é suprido no que ele precisava. E, ao mesmo tempo, a Abigail é tirada daquele ogo da vida dela. Ele sofre um ataque cardíaco e morre. Aí Davi, que não é bobo nem nada. Olhou para a Abigail e falou, Pô, você é tão bonitinha. Está solteira agora. Por que a gente não casa? E ela teve Davi. Foi um grande homem na vida dela. Olha, nós oramos para o casamento hoje. Por favor. Não faça essa oração aí no seu coração, não. Não pode. Ora a Deus para mudar. A Jesus, agora que eu casei, não tem mais jeito. Vamos mudar o perfil. Mas você que é solteira, ou solteiro, há tempo ainda de você não se envolver com o trabalho. Se envolva com o homem de Deus. E o homem de Deus você conhece em tempo de crise. É muito fácil quando as coisas estão bem, irmãos. Quando está perfumado. Quando está usando a camisazinha da Gap, da Lacoste. Lacoste não. Quase ninguém usa Lacoste, né? Só pessoal assim mais top, né? Só de Robson para cima, assim. Como é que é o nome da outra? Tombem. Tombem. Nem sei o que é essa marca aí. Mas tudo bem, tudo bem. Ele pode estar usando ali um C&A em rachoeira, igual nós usamos. Sem problema. É fruto do trabalho dele. O cara é trabalhador. Está com aquele perfuminho ali, o avanço. Está com aquele perfuminho lá, caprichado. Aí é fácil, ele vem todo galanteador. Aí chega a crise, chega o desemprego. Perde o trabalho. Perde o trabalho. O que ele está aprendendo com isso? O que você está vendo que ele está aprendendo? O que você está vendo que ele está crescendo? O que você está vendo que ele está investindo? Irmãos, e dentro desse contexto de nós tirarmos alguma ideia, algumas ideias desse tópico de você ir, de você fazer alguma coisa, na sua célula você vai ter tempo de falar melhor. Eu quero te falar algumas informações sobre crises que você precisa tomar. Atitudes que você precisa tomar em cima dessas crises. Primeira coisa, controle o seu medo. Controle o seu medo. Você está lendo os jornais, o emprego não chegou, a empresa está avisando para você, está vindo aqueles boatos, vai ser mandado embora, vai cortar, o setor vai fechar. É assim que a gente ouve, não é? Você liga os jornais, o que mais você ouve é a companhia tal, botou não sei quantas pessoas, milhares de férias coletivas. E quando a empresa coloca o seu grupo de férias coletivas, é um sinal que a próxima, quando terminar as férias coletivas, metade vai ser mandada embora. Sempre assim, ou às vezes o todo. Aí o sindicato entra, aquela confusão toda. Mas a primeira coisa, dentro dessa ideia de você agir, de você tomar decisões práticas, controle o seu medo. Olha o Abadir, o que o Abadir fez. O Abadir estava apavorado. Se você for ler o texto com muita calma, você vai ver que pelo menos três vezes, mais adiante, até o verso 16, 17, pelo menos três vezes, o Abadir disse que seria morto. Ele disse, se eu falar que eu estive com o senhor, eu serei morto, meu rei, o rei vai me matar. Há um medo, há um medo descontrolado, parece que um medo descontrolado com o Abadir. Irmãos, queridos, quem está acima de você, é o senhor Deus Todo-Poderoso. Controle o seu medo. Segure o seu medo. Anja dessa maneira, controle o seu medo. Segunda coisa, que eu vejo aqui nesse texto, querido, e não, aqui nesse texto, você não vê Elias, ao se encontrar com o Abadir, você não vê os dois, se juntarem, e falar assim, vamos orar. Segunda coisa, não se afaste da oração. Não se afaste do clamor. Não cale os seus lábios com a oração. Elias se encontra com o Abadir, mas o Abadir não chega para ele, não diz, o senhor Elias, o senhor Elias, o profeta Elias, vamos orar pela nação, vamos orar pela minha vida, eu estou com medo, eu escondi 50, escondi 100 profetas, 50 em cada caverna, ore por mim, eu quero orar pelo senhor, o rei quer te matar, há um grupo de pessoas atrás de você, vamos orar pela nação, você não vê isso. Não se afaste da oração. Nós temos oração aqui na igreja, de terça a sexta-feira, sexta-feira estamos orando aqui, pelos empresários, não é isso? Cadê o pastor ali? A irmã Elias está aí, não é isso? Estamos orando pelos empresários, por desemprego, venham irmão, na sexta-feira, quarta-feira oramos pelas celas, terça-feira oramos pelas famílias, você precisa se envolver nisso, eu sei que você já nos ouviu falar isso aqui, quatrocentos e sessenta e sete mil vezes. Mas é porque tem coisas que a gente parece que não absorve. Nós precisamos ir para a caverna, nós precisamos ver na mesa faltar o pão, para a gente pensar assim, agora eu vou orar. Irmão, você tem que orar antes, porque quando ameaçar se faltar o pão na sua mesa, Deus vai mandar o anjo trazer o pão na sua porta. Mas quando segue, é que nós falamos, é agora, vamos orar. Não vai orar não, irmão, vai orar, mas ora antes. Não se afaste da oração, reage, aja, venha orar, ore na sua casa, se você não pode vir aqui, ore, lá na sua casa, chama a sua família, vamos orando. Ore lá, faça uma consagração. Nesse tempo, você precisa orar, porque você precisa ouvir Deus. Deus pode falar para você, nesse tempo de crise, Deus vai falar para você, olha, você está querendo fazer um investimento? Faça. Deus não está falando para você mudar isso? Mude. Porque nesse tempo de crise, você tem que tomar passos práticos, como estamos falando, mas além disso, você precisa orar, você precisa se aconselhar, você precisa buscar uma pessoa experiente para conversar, você precisa ir até um homem de Deus, uma mulher de Deus, orar com você. Porque nesse tempo de crise, é tempo de Deus abrir oportunidades, onde ninguém está vendo. em crise, as pessoas ficam apavoradas, como estamos pregando aqui, e elas não veem Deus agir. Mas você não é, não pode ser como as outras pessoas, você tem um Deus que está à sua frente. Semana passada, foi semana passada, nós fomos orar, aqui, na loja, os irmãos da igreja, família Fábio Sales e Marta Sales, não sei se eles estão aí, estão aí? Não. Mas todo mundo conhece, quem não conhece a Martinha, não conhece a Igreja Evangélica Vida. Nós fomos lá, orar, abrir uma loja agora, em plena crise. Primeiro dia, a loja barrotou de gente para vender. Segundo dia, um monte de gente para comprar. Por quê? Não ficaram parados, estão orando desde o início do ano, buscando conselho, jejuando, fazendo propósito. na crise, Deus falou, abre. Vai lá e abre. Esse é o Deus que nós servimos. Não é o Deus que fala para você, não, faz de conta que não está acontecendo crise, está acontecendo sim, porque em momento de crise, que Deus se manifesta de maneira sobrenatural na nossa vida. Então, querido, você precisa, você não pode se afastar da oração. Terceira coisa que eu tiro desse texto, dentro do contexto de você agir, não se descontrole, acalme-se, mantenha calma, mantenha a calma. Quando Abadias se encontra com Elias, ele não para de falar. Se você for pegar aqui o texto, verso 9, até o verso 14, é só Abadias que fala. É só ele vai falando, ele vai falando. Sabe quando a sua mulher está nervosa? Você que é casado? Aí ela não tem ninguém para descontar, para reclamar, para falar. Aí você chega em casa, você abre a porta e fala, igual aquele dinossauro, querida, cheguei. Quando você fala, cheguei, ela já chega. Que bom que você chegou. Aí você ouve aquilo tudo. Agora eu aprendi, eu estou aprendendo a tática. Me mandaram um videozinho no WhatsApp, pastor. Você é que mandou? A mulher fala, 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 eu... Pois que ela acabou, eu falo, você está certa, amor. Está certa. E agora, quando ela briga comigo também, eu já estou falando. Você não está certa, não. Porque, irmãos, o camarada aqui, ele não para de falar. Ele pega do verso 9 ao 13, fala, fala, fala. Acalme, meu irmão. Não desconta nos seus filhos. Não desconta no seu esposo. Não desconta na televisão. que você comprou. E bate na mesa, e quebra os negócios, e bate as geladeiras. Rapaz, o prejuízo vai ser cedo do mesmo jeito. Calma. Qual o Deus que você serve? É o Deus de confusão? Ou o Deus que faz vir soprar um vento calmo na sua vida? Calma. Não se desespere. Não é momento para isso. Cuidado. Cuidado com os profetas do caos que você vai estar ouvindo na televisão. Porque, irmãos, a Bíblia diz que todo esse sistema que nós temos está na mão do diabo. E o diabo vai sempre trabalhar para que haja desespero, para que haja loucura. Não abra os seus ouvidos para os profetas do caos. Vá para a tua palavra. Pegue a sua Bíblia. Aqui tem profetas que falam palavras que vêm da parte de Deus. Venha para os cultos. Venha fazer uma campanha na sexta-feira. Venha ouvir palavras da parte de Deus. Deus não é um Deus que fica escondendo as nossas lutas. Mas não é um Deus que fica dizendo sempre para você. Acabou. Ó, o calço está chegando. Ó, está ali um precipício. O nosso Deus é o Deus que providencia a saída para nós. Então, cuidado com o que você ouve. Acalme-se. Acalme-se. Aproveita esse tempo de crise que você quer casado e faça muito amor com a sua esposa. Ame a sua esposa e ame o seu esposo. Desfrute com ela. Viva um pouco a vida. Está em crise. Amor, vem cá que nós precisamos conversar. Você que é solteiro, vai orar. Mas você pode criar amizade. Faça um café com seus amigos. Cada um levar alguma coisa. Vai passear no parque. Vai jogar uma bola. Vai na praia. Vai caminhar no calçadão. Mas viva um pouco, irmão. Não fica nisso. Porque senão você vai ficar sufocado pela crise. E Deus está do seu lado dizendo para você. Vamos caminhar um pouco e conversar? Vamos caminhar um pouco. Vamos conversar. Calma. Quarta coisa, querido. Não deixa de viver por causa da crise. Antes você comia quantas pizzas todo final de semana? Uma? Eram quatro por mês? Come uma. Dá para pagar uma? Pagar uma. Mas você fala, poxa, dá para fazer um lanche com a minha esposa. Não, não vou não, porque a crise está aí. Deixa de ser... Pega, meu filho. Vai lá. Faz um lanchinho. Pode fazer. Está no orçamento. Você fez o orçamento. Vai lá. Aquele sorvetinho ali vai ser o sorvete mais gostoso. Você vai tomar devagar. Porque o amor só tem esse. Eu me lembro. A minha esposa me lembrou isso nesses dias. Teve uma fase na nossa vida que a gente estava numa pindaíba doida. Eu fiquei muito tempo de me pegar na igreja aqui com o sapato furado. Aí estava rasgado assim no meio. Aí eu ajoelhava ali e aparecia o rachadão, né? Mas estava numa crise terrível. Aí, no meu orçamento, eu tinha ali um churrasquinho. Saía daqui da igreja na época. Um churrasquinho para cada um. Era eu, Mônica e o Leleu. E o Leonardo. Aí tudo bem. Esteve, era pequenininho. Chegava lá, um churrasquinho só. Era o que o orçamento dava. Na sexta-feira, sempre preguei na sexta-feira. Sempre estava aqui. Eu ia um churrasquinho. Só que eu me esqueci que o Leonardo cresceu. Aí chegou um dia. Nós estamos lá, um churrasquinho. O Leonardo chega e fala assim, pai, quero outro. Aí eu olho para a Mônica e falei, amor, ele quer outro? Mas não tem dinheiro para outro. Só dá para... Ela falou, meu filho, ele cresceu. Agora é dois churrasquinhos. Tem que entrar no orçamento. Irmãos, mas foi uma fase difícil, mas foi um momento extraordinário. Porque eu podia comprar... Depois eu tive que aumentar o orçamento. Um churrasquinho, dois churrasquinhos para ele. O molequinho comia. Vai ser frieira. Aí eu falei, bom, agora mexo no orçamento. Dois churrasquinhos para o Leleu, um para mim e um para a Mônica. E um refrigerante. Era assim, mas não deixava de ir, meu irmão. E você acha que eu morri por causa disso? Se ele morreu, morreu nada. Está lindo, maravilhoso. Forte, bonito, 17 anos. Nada de namorar, você que quer olhar para ele, tira o olho. Nem agora. Morri por causa disso? Não, irmãos. Eu não deixei de viver. Não deixe de viver. Você vê, você pode. Vai lá. Está no orçamento, diminuiu. Não deixe de viver. Não deixe de viver a sua vida por causa de crise. Irmãos, a melhor época para você exercer, para mim exercer, a minha fidelidade, para você exercer a sua fidelidade, a sua obediência, a sua fé, é em tempo de crise. É a melhor época para nós mostrarmos a nossa fidelidade. Sabe por quê? Quando as coisas estão bem para mim e para você, quando as coisas estão bem para mim e para você, aí acontece mais uma coisa boa na nossa vida. Aí acontece mais uma coisa boa. Sabe o que acontece conosco? De forma inconsciente, nós não damos a Deus a glória que é devida a Ele. Mas quando nós estamos em uma crise, quando o negócio está apertando, a cota está no pescoço, aí vem aquela bênção, irmãos. A gente vem para a igreja, a gente sapateia, relampeia, dá glória a Deus, dá aleluia, dá oferta dobrada, dá dízimo de 20%, porque nós queremos exaltar o nome de Deus. Ou eu estou errado? Ou eu estou errado? Ou só eu que sou assim? Só eu que sou o mais pecador? Quando a nossa vida está bem, as coisas acontecem, nós não damos a glória que Deus merece. Mas quando há uma crise e Deus providencia o milagre, nós exaltamos o Senhor como Ele merece. Por isso, querido, você precisa não fechar seus olhos para a crise, mas você precisa abrir seus olhos para Deus, você precisa agir diante da crise. Terceira coisa, para a gente estar encerrando por causa do nosso horário. não se entregue, não se entregue por causa da crise, aprenda com a crise. Eu e você precisamos aprender com as crises. A seca já estava durando três anos e meio, mas se você for ler o texto, aí você chega aqui mais adiante no capítulo 18, quando Elias vai fazer a batalha no Carmelo, você vê Elias dizer o seguinte lá no texto, vocês povo, até quando que vocês vão ficar em dúvida de quem é o Deus da vida de vocês? O povo, passando por uma crise, e o povo não busca o Senhor, o povo não faz sacrifícios a Deus, o povo não coloca pano de saco, não raspa a cabeça, não joga cinza na cabeça, o povo não faz nada, o povo vai indo para o lado do baal, o povo vai sendo contaminado pelo que Jezabel estava fazendo na nação, o povo não abre, não rasga o coração, eles não olham para a crise e não entendem, e não querem, na verdade, aceitar que aquela crise, aquela seca, aquela fome, foi Deus que permitiu, porque eles estavam indo de volta para a idolatria. Mas o povo não faz nada, não aprende, não há arrependimento, os profetas de Deus estão sendo mortos, para que se cale a voz do Senhor, os profetas são mortos, para que não haja a palavra de Deus no meio do povo, mas mesmo assim, a nação não aprende. Se você for ler o livro de Gênesis, no capítulo 26, fala da história de Isaac, Isaac se transformou, ele é conhecido na Bíblia como o cavador, como é que fala, não fugiu o texto, não fugiu o termo, certo? Ele é conhecido como cavador de poços, ele é um especialista, se transformou em especialista, mas você acha que ele se transformou em especialista como? Por causa de uma crise, por causa de uma crise, que ele se especializou em cavar poços, cavador de poços, ele se transformou em especialista de cavar poços, porque quando Deus diz para ele, você vai ficar nessa terra de Gerardo, não vai para o Egito, fica aqui, aí a Bíblia diz que ele começou a prosperar, e ele foi e desentulhou os poços que foram cavados pelo pai dele, Abraão, aí o povo da terra começou a ir contra ele, viu que ele estava prosperando, começou a ir contra ele, contra ele brigar, de entulhar os poços, ele saiu dali, começou a aprender a cavar poços, cavou o primeiro poço, deu problema, deu crise, ele viu naquela crise, os pastores dele com os pastores do povo da terra, tinha problema, mudou para outro lugar, cavou de novo, e foi aprendendo, até que ele cava um poço chamado Reobote, que é alargar-se, é crescer, e ali ele disse, glória seja dada ao Senhor, porque aqui e agora eu vou estabelecer a minha vida, mas ele passou um percurso aprendendo nas crises, que ele tinha que melhorar, ele tinha que saber cavar poços, não tinha que ficar vivendo da glória de passado, tinha que aprender, irmãos, a crise precisa nos ensinar, você não pode passar esse tempo que o Brasil está passando, e ficar do mesmo jeito, olha para você, o que você tem melhorado, o que você tem olhado para frente para você melhorar, o que você tem melhorado na sua vida espiritual, o que você tem melhorado na sua vida profissional, o que você tem melhorado na sua vida familiar, tempo de crise é tempo que nós estamos com os nervos afloro da pele, por isso nós estamos pregando aqui para você, calma, mas o que você está aprendendo com isso? Por que você está crescendo com isso? Tempo de crise é tempo para nós crescermos, estávamos ontem lá no presbitério discutindo algumas questões de crise no Brasil, crise envolvendo a igreja, e nós estamos descobrindo que tem muita coisa que nós devíamos ter feito, ter aprendido a fazer, mas só com a crise agora que nós estamos sendo despertados, opa, espera aí, mas isso aqui nós podemos viver sem isso? Tranquilo? Não há problema? Nós vamos sendo irmãos acostumados a certas coisas, que nós só em um tempo de crise nós podemos olhar e dizer, poxa, espera aí, eu posso viver sem isso? se você confiar em Deus, se você hoje, nesta noite, entregar seu coração para o Senhor, se você ver, olhar, realmente é uma crise, mas se você olhar para cima e dizer, o Senhor é o meu Senhor, Deus vai ser o meu Deus, assim como a Ruth e a Noemi, quando a Ruth e a Noemi, a Noemi disseram, olha Ruth, eu vou te deixar aqui na terra, na terra desse povo que não teme a Deus, e eu vou voltar para a minha terra, porque eu temo a Deus, ela disse, eu vou com você, eu posso morrer, mas onde eu morrer, onde você morrer, eu morro com você, o seu Deus vai ser meu, o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, a sua adoração vai ser a minha adoração, a sua oferta vai ser a minha oferta, o Deus que você ama, eu vou amar, eu quero concluir, querido, contando para você uma história, de uma filha, que chegou para o pai, estava reclamando da vida devido a crise, estava reclamando muito para o pai, falando para o pai como as coisas estavam difíceis, como as coisas não estavam andando, como as coisas não estavam caminhando, e o pai, enquanto a ouvia, pegou três panelas com água, e colocou em cada panela um ingrediente, em uma panela ele colocou cenoura, em outra panela ele colocou ovo, e em outra panela ele colocou grão de café, e deixou ferver, e a filha falando, depois que a filha terminou, ele pegou os ingredientes, mandou ela sentar, e colocou na frente dela, a cenoura, o ovo, e a água com café, e ela falou, o que é isso? Ele falou, come a cenoura, ela mordeu a cenoura, é, a cenoura está macia, pega o ovo, ela pegou o ovo, quebrou o ovo, e viu que o ovo que era tão mole, que tinha uma casquinha tão mole, e por dentro era líquida, por dentro estava duro, ela comeu o ovo, pegou o café, a água com o café, bebeu, deu um sorriso, ela falou assim, não entendi, não entendi, ele falou, pois é, cada um desses elementos, passaram pela mesma crise, a água fervendo, e cada um reagiu de forma diferente, a cenoura que era dura, se transformou em macia e mole, o ovo que era mole e frágil, se transformou em algo duro, e o grão de café, que era duro, ele mudou o sabor da água, como que você vai reagir, com as crises, você vai deixar que a crise, amoleça você, e derrube você, você vai deixar que as crises, façam com que você se torne, uma pessoa dura, inflexível, difícil de conviver, ou você vai deixar, essa crise te ensinar, que a sua vida, e a minha vida, pode ser mais saborosa, qual que você escolhe, queria convidar você, para fechar os seus olhos, quero orar por você, queria pedir o pessoal, os meninos, para vir aqui no teclado, Deus está na sua vida, querido, Deus, é o Deus da sua vida, você já entregou, a sua vida para Jesus, você já entregou, a sua vida, completamente, nas mãos do Senhor, porque se Jesus, está na sua vida, nesta noite, você não pode, sair daqui motivado, você tem que sair daqui, determinado, focado, eu não vou deixar, essas crises, que estão aí, me derrubar, eu quero que Deus, tome-me, pela mão, e me conduza, nessa noite, eu quero fazer um apelo, a você que está aqui, e que ainda não, entregou sua vida, para Jesus, e talvez a sua vida, esteja em uma crise terrível, e você não sabe, para onde vai, o que vai fazer amanhã, segunda-feira, talvez sem emprego, ou talvez já sabe, que vai ser demitido, em casa, a crise já chegou, e você não sabe, bem como reagir, com seus pais, com sua mulher, com seu esposo, com seus familiares, se você está aqui, nesta noite querido, e você está precisando, que Deus entre na sua vida, e você ainda, não entregou sua vida, para Jesus, levante a sua mão, aonde você está, aonde você está, porque nós estamos, orando por você, e nós queremos, dizer para você, que tem um Deus, que não é um Deus, como nós pregamos, ele não está alheio, a crise, ele está atento, a crise, e está atento, a você, mas você precisa, ter uma aliança, com o Senhor, você precisa, ter uma vida, com Deus, nessa noite, se há alguém, que ainda não fez, uma aliança, com Jesus, levante a sua mão, aonde você está, levante a sua mão, sentado mesmo, bem alto, porque nós queremos, orar por você, nós queremos, clamar a Deus, em favor da sua vida, porque nessa noite, assim como Abigail, uma mulher, que era casada, com um homem, um ogro, um homem terrível, um homem, completamente, grosseiro, um homem ignorante, um homem estúpido, um homem que não temia o Senhor, Deus entrou, na história daquela mulher, e mudou a história dela, nessa noite, Deus quer mudar a sua história, nessa noite, Deus quer mudar, o seu trajeto, Deus quer tirar você, desse caminho, e colocar no caminho, da cruz, se há alguém aqui, levante a sua mão, aonde você está, pode levantar uma das suas mãos, se não há ninguém, eu quero orar por você, porque o nosso tempo, está indo embora, você que está aqui, e tem deixado a crise, afetar a sua vida, diante de tudo, que nós falamos, que eu não vou repetir, para você, você sabe que a crise, tem te apertado, eu quero convidar você, para ficar de pé, aliás, eu quero convidar você, para vir aqui a frente, rapidamente, eu quero orar com você, eu quero orar, pela sua vida, eu quero orar, para que Deus, possa aliviar o seu coração, não fique tão tenso, tão preocupado, tão nervoso, você não sabe bem, o que vai fazer, sai do seu lugar, querido, vem aqui na frente, fique aqui na frente, porque nós queremos orar, por você, nós queremos impor as mãos, sobre você, os irmãos vão pegar o azeite, e vai orar, e vai impor as mãos, e nós vamos orar por você, você não foi chamado, por Deus, para ficar tão travado, tão preso, tanto medo, tanto, sem direção, não sabe o que faz, não sabe onde vai, pois Deus, está aqui, para dizer para você, acalma o seu coração, acalma o seu coração, eu quero convidar, Ademai e Arislane, para vir aqui a frente também, quero que eles fiquem aqui, vamos orar por ele, de uma maneira, a Ariane está ali, nós vamos orar por ele, os irmãos, os irmãos, já podem ir ali ungindo, você que está aqui, querido, está desempregado, ou sabe que a empresa, está prestes a te mandar embora, vem aqui, vem aqui, fique aqui, queremos orar por você, nós queremos orar por você, Deus vai repreender, esse medo seu, dessa crise, como dissemos, não feche os seus olhos, você que é empresário, você que tem seu negócio próprio, você que está querendo abrir o seu negócio, e de maneira que você estava quase fazendo, aí de repente, veio esta crise, e você recuou, você já orou a Deus, você já se aconselhou, já perguntou, cadê as intercessoras, cadê as intercessoras do Getsemane, cadê vocês Getsemane, por favor, vem aqui rapidamente, a minha direita, as intercessoras do Getsemane, vem aqui rapidamente, aqui a minha direita, a minha direita, rapidinho, olha queridos, comece a orar a Deus agora, eu quero te pedir uma oração inicial, você vai pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus, peça perdão, se você em alguns momentos, você não tem crido, na ação de Deus, na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, se em algum momento, você reclamou nisso, se em algum momento, você não colocou uma fé no Senhor, e você até, quem sabe, de maneira inconsciente, você, não criou, não creu, que Deus pode fazer, peça perdão, e diga a Ele, Senhor, o Senhor é Deus, que faz milagre, milagre não é coincidência, milagre, não é algo do momento, milagre, não é algo, que aconteceu, porque tinha que acontecer, milagre, é uma intervenção, sobrenatural do Senhor, na vida daquele, que é fiel, na vida daquele, que crê, na vida daquele, que quer, a ação de Deus, meu Deus e meu Pai, nós oramos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nesta noite, e pedimos o mover do Senhor, e pedimos ao Senhor, para estar agora agindo, meu Deus, para estar aqui hoje, agindo, no coração de cada pessoa, que está aqui, tira agora o medo, tira agora o terror, tira agora o temor, tira agora o Senhor, o medo de fracassar, meu Deus e meu Pai, quando nós erramos, não significa, que nós somos fracassados, significa, que nós estamos aprendendo, por isso, meu Deus, passa em revista, agora no coração, de cada homem, de cada mulher, de cada empresário, de cada funcionário, de cada empregado, de cada pessoa, que está aqui, e está angustiado, preocupado, não sabe o que fazer, pois eu tenho uma palavra, para você querido, Deus diz para você, nesta noite, como diz o profeta, este é o caminho, olhar por ele, o caminho da cruz, o nosso Deus, não é Deus, de esconder crise, o nosso Deus, não é Deus, de esbanjar, é o Deus, de te dar direção, é o Deus, que te dá orientação, é o Deus, que coloca você, na crise, para que você, possa fazer uma revisão, para que você, possa olhar, até aqui, o que você, tem glorificado a Deus, até aqui, o que você, tem sido fiel a Deus, e muitas vezes, Deus nos coloca, na crise, para que nós, possamos olhar, para o alto, e ver que tem um Deus, que o que ele, tem nos dado, é para que nós, possamos glorificar a ele, é para que nós, possamos manter, a obra dele, é para que nós, possamos investir, em missões, é para que nós, possamos investir, no reino, é para que nós, possamos viver, uma vida, de contentamento, não há vida, de esbanjar, não há vida, de gastar, sem um controle, o nosso Deus, querido, é um Deus, que nos coloca, às vezes, na crise, para que nós, possamos viver melhor, não viver, de maneira irresponsável, mas vivemos melhor, Senhor, opera aqui, nessa noite, vai tirando agora, toda a inquietude, do coração, de cada moça, de cada rapaz, de cada mulher, nós oramos, ó Senhor, pelos desempregados, Senhor, não deixe esse homem, essa mulher, descansar, e achar, que as coisas, cairão do céu, a vida não é fácil, a vida é dura, a vida é difícil, por isso, Senhor, entra, com a providência, abre a porta de trabalho, mas não deixe esse homem, essa mulher, descansar, ficar deprimido, ficar, deixando vir sobre ele, o espírito da preguiça, mas vir sobre ele, o espírito do empreendedor, daquele que vai ter visão, daquele que vai trabalhar duro, Senhor, e nós oramos ao Senhor também, por aqueles que estão passando pela crise da enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos um milagre aqui na vida da Ariane, Ariane representando todos os enfermos da igreja, todos os enfermos ligados a nós, amigos, parentes, pessoas que estão ali na nossa pauta de oração, Senhor, o Senhor é Deus dessa família, o Senhor é Deus dessa igreja, honra a fé da Ariane e dos seus pais, honra a fé, Senhor, dessa igreja, sua liderança, opera agora um milagre, nós rejeitamos e repreendemos, Senhor, meu Deus, nós sabemos, que a Ariane, teve problemas ao nascer, sabemos que ela teve problema físico, Senhor, sabemos, Senhor, que o seu cérebro foi afetado, mas, Senhor, nesta igreja tem uma mulher, cujo cérebro, parte do cérebro dela não funciona, e os médicos disseram que ela teria tantos problemas, mas ela é uma mulher normal, Senhor, e o Senhor pode fazer esse milagre na vida da Ariane, tira todo esse desejo de morte, tira toda essa tristeza da alma, tira todas essas palavras, Senhor, de morte dos lábios dela, acalme agora a tua serva, Senhor, que a Ariane saiba viver, com as limitações que ela tem, limitações de andar, limitações de falar, mas ela é inteligente, Senhor, essa menina tem uma criatividade extraordinária, ela tem coisas que muitos de nós, que somos pessoas sem problemas físicos, não sabemos fazer, ela sabe fazer, ela pinta, ela é alegre, Senhor, e venha sobre ela, o Espírito do Senhor, para restaurar, renovar, Deus, dá a ela a libertação dos remédios mais difíceis, Senhor, aqueles remédios que são necessários, o Senhor também pode tirar, mas em primeiro momento, nós te pedimos, aqueles remédios que ela não precisa mais, tira, tira, porque é dinheiro, tira, porque afeta a saúde dela, Deus, abraça ela como a Soninha está abraçando hoje, Senhor, a Tua Palavra diz que o Senhor é Deus, que nos coloca debaixo das Tuas asas, como a galinha faz com os Seus pintinhos, e nós queremos fazer um ato de fé nessa noite, Senhor, nós queremos aqui as intercessoras, abraçando todas as intercessoras, abraçando a Ariane, no sinal de que o Senhor é Deus, a vida dela, o Senhor a está abraçando, e está declarando uma palavra de cura, sobre a vida da Ariane, nós a abençoamos, nós abençoamos os enfermos, nesta igreja, nós abençoamos cada pessoa, meu Deus, que está lutando nesta crise de enfermidade, meu Deus, visita estas pessoas, visita, nos guarda, nos livra do Senhor, e nos dá força nesse tempo, porque o Senhor não é Deus, que fecha os olhos para a crise, o Senhor é Deus que nos fortalece para vencê-las, eu abençoo cada empresário, Senhor, cada empresário que está aqui, com o seu negócio, Deus dá a este homem, dá a esta mulher a direção, os contratos que não foram fechados, aquilo que impediu o Senhor de vir, se por alguma coisa, Senhor, aconteceu alguma obra de macumbaria, de feitiçaria, se porventura aconteceu alguma coisa de inveja, ou se foi irresponsabilidade, desses empresários, mas eu te peço perdão agora, Senhor, te peço perdão, eu peço misericórdia, e peço o Senhor, para mostrar para eles, algo novo, não os deixe olhar e focar, aonde está a crise, Senhor, se eles são empresários, se eles têm esse chamado, é porque o Senhor, os capacitou de algo especial, de ter a visão, de ter uma visão, que vai muito além da pessoa comum, abençoe o Senhor, acalme o coração destes homens, agora e mulheres, empresárias, desta igreja, ou amigas desta igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor bem forte, pode aplaudir, creia, creia e aja, creia e vá, creia e vá, no nome de Jesus, você pode se assentar, os irmãos podem se preparar para a ceia, nós vamos ceiar ao Senhor, vamos fechar esta palavra com a ceia, Jesus estava, numa grande crise final da sua vida, que era a cruz do Calvário, mas ele disse ao Pai, Pai, seja feita a tua, vontade, no momento de crise, a revelação, não deixou de acontecer, em crise ou sem crise, Deus sempre se revela, e nesta noite, nós queremos convidar você, que é desta igreja, ou de outra igreja evangélica, e você está em comunhão, com a sua igreja, você pode participar, da ceia do Senhor, mesmo você não sendo, da igreja evangélica a vida, se você por algum motivo, não pode, de repente você ainda, não foi recebido, não foi batizado, está com algum problema, sendo resolvido, eu quero convidar você, a ficar sentado, mas não sair do lugar, não sair do local, nós vamos estar, servindo a ceia, ao som do coral, mas para agilizar, você que vai participar, da ceia, fique de pé, e os diáconos, e presbíteros, vão passar até você, te servir a ceia, e você se assenta, assim que você receber a ceia, receber, você assenta, e eu vou orar pelos elementos, e logo em seguida, o coral, vai estar cantando, e os irmãos, estarão distribuindo, a ceia para você, você que vai participar, fique de pé, você que não pode, pode ficar sentado, porque Deus vai te abençoar, de maneira especial, obrigado Senhor, queremos consagrar, esses elementos, o vinho, que é o suco de uva, o pão, Senhor, nós consagramos a ti, o simbolismo do sangue, e do corpo de Cristo, Senhor, nós falamos aqui, de enfrentar as crises, que esta ceia, mesmo para aqueles Senhor, que não poderão tomar, seja um momento aqui, profético, um momento renovador, um momento restaurador, venha sobre nós Senhor, que esta ceia, venha sobre nós, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém, e amém, o coral vai estar cantando, e os irmãos, vão estar te servindo, serviu você, você se assenta, ora, e pode, beber e comer, no nome de Jesus. Amém. 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 Este Vejo Tua glória Encontro em Tua paz Tu és fiel Cuida de mim Teu amor É a luz Meu ser E meus olhos Vão Te ver E a dor na terra E céu E prostrado Vou contemplar Tua glória E verei Pra Te adorar Ó Jesus Rei da glória Por Tua graça Salvo estou Totalmente Pegue a Ti Senhor Não há nada Além De Ti Vejo Tua glória Encontro em Tua paz Tu és fiel Cuida de mim Teu amor Teu amor É a luz Do Teu ser Em Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Todo contemplar Tua glória Teu amor Teu amor Teu amor Aleluia 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 Rez Quebra até os cedros dos montes líbãos linking Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Grandes são as obras do Senhor Nelas meditam todos os que a apreciam Os seus feitos manifestam majestade e esplendor E a sua justiça dura para sempre Ele fez proclamar suas maravilhas O Senhor é misericordioso e compassivo Deu alimento aos que o temiam Pois sempre se lembra de sua aliança Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos Dando-lhe as terras das nações As obras de suas mãos são fiéis e justas Todos os seus preceitos merecem confiança Estão firmes para sempre Estabelecidos com fidelidade e retidão Ele trouxe redenção ao seu povo E firmou a sua aliança para sempre Santo e temível é o seu nome É a profundidade da riqueza Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quais são dáveis são os seus juízos E quais inescutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele Para que venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas A Ele, pois, a glória eternamente Amém Tu, Senhor, é a grandeza O poder, a honra A vitória e a majestade Porque Tu é tudo quanto há nos céus e na terra Teu Senhor é o reino E Tu te exaltaste por chefe sobre todos Riquezas e glória vêm de Ti Tu domina sobretudo na Tua mão A força e poder Contigo está o engrandecer e a tudo dar força Agora, pois, nós Te louvamos Nós Te adoramos Grande Deus Nós Te exaltamos Porque o Senhor é o nosso Deus E seja exaltado O Teu nome para todos sempre Aleluia 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 Aleluia! 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 Aleluia que você sai daqui tomado por uma palavra de fé eu estou em Cristo eu olho pra Deus eu conto as estrelas eu vejo as areias do mar eu tento a contar e descubro que o Senhor é Deus